Oi, meus amores! Eu sou a Lu e você está no canal LuLBK. Hoje nós vamos falar de cuscuz, cuscuz amarelo, aquele que é feito na cuscuzera. Gente, como eu não tenho cuscuzera e amo cuscuz amarelo, eu dei o meu jeito de conseguir fazer. Então eu venho mostrar para vocês a forma fácil, fácil, fácil de você fazer aquele cuscuz suado, delicioso, rapidinho e sem precisar da cuscuzera. Então, mas antes disso, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, deixa aquele like para receber todas as nossas notificações e está sempre por dentro do que rola aqui no canal da Lu. Tá bom? Bora lá comigo, mas antes disso, roda a vinheta! Bom, pessoal, então vamos lá. Como eu faço o meu cuscuz... Filho, fecha a janela aí para mim, por favor, que está do vento. Como eu faço o meu cuscuz? Olha, eu botei uns pedacinhos de bacon e eu vou estar fritando esse bacon, não muito, porque eu também não gosto de bacon muito frito não, porque eu acho que ele perde o gosto, tá? Então, eu já volto com vocês. Deixa eu só fritar ele um pouquinho. Então, meus amores, olha, eu dei uma fritadinha, não coloquei óleo, deixa eu ver se consigo mostrar melhor para vocês. Não coloquei óleo, porque o cuscuz fica mais saudável, né? Então, agora eu vou colocar um pouco de água, ó. Ai, esfumaçou! Embaçou a câmera, cadê a câmera? Embaçou tudo, ó. Vamos lá. Sem corte e sem censura. Então, olha, bem pouquinho, tá vendo, gente, ó? Um dedinho de água. Vou botar uma pitadinha de sal. Ó, vocês estão vendo que tá fervendo. Eu vou usar esse flocão aqui, ó. Farinha de milho flocada. E vou colocar... todinho aqui dentro. Ó, a quantidade que tem, ó, pouquinho. E vou mexer. Fogo baixo. Ó. Tá vendo? Olha, tá sequinho, ó. Um pouquinho de água que eu botei. Aí, como eu tô vendo que tá bem... Tá bem sequinho, ó. Eu abro um buraquinho no meio. E coloco mais um pouquinho de água, ó. Gente, como eu não tenho a cuscoiseira, eu faço assim. E vou mexendo. Samuel, deixa ele, por favor. Não, pode deixar o suco na mão dele. Viu, gente? Aí eu vou fazendo assim até ele ficar cozidinho. Porém, sem... Sem cozinhar muito, né? Sem virar um mingau. Já volto com vocês. Deixa eu acabar de mexer aqui pra mostrar o ponto pra vocês. Bom, pessoal. Olha, já... Prontinho. A gente... Acho que não tá... Muito boa. Deixa eu ver se esse... Melhor. Deixa eu dar pra vocês, ó. Cozidinho. Soltinho. Como eu não tenho a cuscoiseira, eu faço assim. Tá bom? Eu vou mexendo, ó. Mexendo bem ele. Com a dificuldade pra gravar que eu tô cozinhando com uma mão só. Ó, vou mexendo bem ele. E ele fica cozidinho. Agora eu vou servir pras crianças com um arrozinho quentinho. Detalhe, pessoal. O detalhe mais importante é eu ir esquecendo. Eu apago o fogo e, ó, acrescento um pouco de manteiga. A manteiga vai derreter aqui no... Na quentura dele. Aí fica úmido. Gostosinho. Muito gostosinho de mamãe. É, gente. A gente se vira como pode. Então, se você também não tem cuscoiseira... Ó, soltinho. Quem disse que eu não consigo fazer um cuscuz suado, gente? Sem cuscoiseira. E a manteiga, olha. Deixa ele molhadinho, ó. Que delícia. Já tô até com vontade de comer. Então, beijo, gente. Façam aí... E me contem o que vocês acharam do cuscuz sem cuscoiseira. Beijo, beijo. Beijo.